Olha, não é o mundo jovem que está se acabando, são os jovens que estão se acabando nesse mundo. Essa que é a verdade, né? Não é o mundo jovem que está se acabando, é a galera jovem que está se acabando nesse mundo. É um trocadilho, mas é a verdade. Olha aí, 17 anos, Vitor Manuel, meu Deus do céu, Vitor Manuel Ribeiro da Rocha, foi assassinado a balas, queimaram o menino no bairro Cidade Nova, em Timão. Foi vários tiros na cabeça. Agora o Sérgio Olão vai dizer por que isso aconteceu, hein, Sérgio? O jovem caído no asfalto agoniza. Ele levanta as pernas, parece lutar para se manter vivo. Mas foram vários disparos que atingiram a região da cabeça de Vitor Manuel Ribeiro da Rocha, de 17 anos. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, aqui na cidade de Timão. Perdendo a vida dentro da ambulância. Agora, a Polícia Civil acredita que trata-se de uma execução. Foram disparos na cabeça, né? Ou seja, é uma região mais difícil de você acertar. Acontece mais quando a pessoa está subjugada mesmo, sem chance de defesa. E os disparos ali são mais letais, que dificultam qualquer possibilidade de resistência por parte da vítima. Fizemos um levantamento preliminar, junto até com a delegacia do Adolescente Infrator, no site do TJ também, sistemas. E não foi encontrado nada de envolvimento dele em práticas criminosas. Ou seja, caso ele tenha algum envolvimento, nada tinha chegado à justiça ainda. Um vídeo que circula chega a falar de que ele estaria praticando também assaltos, né, a população. Foi apurado alguma coisa relacionada a isso com a população? Está sendo levantado, a gente está conversando ainda com familiares, os familiares ainda estão no luto. A gente quer deixar passar esse primeiro momento e já estamos até com data marcada para ouvir os familiares e tentar entender quem é o Vitor, se ele já tinha algum problema com a justiça, se ele estava sendo ameaçado. Enfim, para a gente tentar construir a nossa investigação. A Delegacia de Homicídios de Timon segue a investigação desse crime para saber qual a real motivação.